Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês os iluminadores que eu mais tenho usado nos últimos tempos. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Antes de começar, eu quero falar dessa make aqui, que eu acabei de gravar ela lá nos stories do Instagram. Quer dizer, esse vídeo tá quase ao vivo, eu tô gravando, vou editar e vou postar hoje mesmo. Mas por que eu quero falar isso pra vocês? Porque vocês sempre pedem pra eu fazer tutorial das maquiagens que eu apareço aqui, né? Então, eu já tô dando a dica pra vocês que nós voltamos com o nosso quadro 5 Makes, uma paleta lá no Instagram, nos stories do Instagram. Então, vai lá correndo pra assistir, depois que você terminar de assistir o vídeo, pra você ver o tutorial dessa make, que é super fácil, usando uma paleta que eu adoro. Então, fica aí o mistério no ar e também o convite pra vocês irem lá no Instagram e me seguir. E pra quem não sabe, esse quadro 5 Makes, uma paleta, é uma semana de maquiagem. Na verdade, 5 dias da semana usando a mesma paleta. Tipo, uma maquiagem por dia usando a mesma paleta. Então, é um quadro que vocês gostam bastante. Eu tinha dado uma pausa por causa da mudança, mas eu voltei hoje. Então, vai lá me ver, por favor. Então, vamos voltar ao vídeo, né? Que vocês estão aqui pra isso. Hoje, eu quero mostrar pra vocês os iluminadores que eu mais tenho usado nos últimos tempos. Apesar de estar com uma make aqui bem outoninho, a minha cartela é inverno profundo. E eu tenho escolhido, né? Eu tenho gostado de usar iluminadores com fundo mais frio, mais rosado. E são esses que eu vou mostrar pra vocês hoje. Mas isso não quer dizer que se você tem outra paleta de cores ou não saiba a sua paleta de cores, que você não pode usar esses iluminadores. Claro que não. É só uma dica, porque vocês sempre pedem pra eu falar um pouquinho mais sobre a minha paleta. Dar dicas de produtos, né? Sobre a minha paleta. Então, é só uma dica aí, tá? Pra vocês saberem que esses iluminadores são ótimos pra quem é inverno. Pra quem é inverno, verão, que são essas cartelas mais frias. Tá bom? Vou começar falando de um iluminador que eu amo, que é super clássico. Ele é bem antigo. O meu já está aparecendo o fundo da panela, que é o Soft and Gentle da MAC. Olha o fundinho da panela aí aparecendo. Gente, esse iluminador é simplesmente maravilhoso. Eu amo de paixão. Ele, apesar de parecer meio pêssego, né? Ele tem um fundo mais rosado e ele simplesmente perfeito na pele. O acabamento dele é muito bonito. É muito natural. O brilho dele não é natural, tá? O brilho dele é bem estourado aqui, como vocês estão vendo. Mas o acabamento dele na pele fica lindíssimo. Ele não ressalta texturas da pele, tá? Então, é um iluminador coringa que você vai comprar uma vez na vida. Vai durar pra sempre e você não vai se arrepender. Vale cada centavinho. Esse iluminador aqui, ele é muito bom mesmo. Um outro iluminador que eu sou simplesmente apaixonada, desde a primeira vez que eu usei ele, é esse aqui do Guilherme Nogueira, na cor Mayra. Esse iluminador, ele é simplesmente perfeito, assim. Ele é macio, ele é pigmentado e ele é um estouro, gente. Olha isso. Olha a perfeição desse iluminador. Ele também tem uma pegada mais rosada. Ele não tem partículas de glitter, ele é bem espelhado. Assim como o Soft and Gentle também não tem partículas de glitter nem pigmento. Os dois são bem espelhados. O do Guilherme, ele ainda é mais forte, mais potente o brilho do que o Soft and Gentle. Então, fica a dica aí pra quem gosta de iluminador estouradão. Esse aqui é uma super opção pra vocês, porque ele é simplesmente maravilhoso. Eu tô usando a iluminação da minha janela, então vai ficar variando um pouquinho aí, tá? Eu tô fazendo esse teste pra ver se fica legal. Aí vocês falam pra mim aí nos comentários se a iluminação tá legal ou não, porque a gente tá tentando melhorar, tá? Então, esse iluminador aqui está aparecendo na luz natural, todos eles. Ele é lindo, né? Próximo iluminador nacional maravilhoso que eu gosto muito é o iluminador da Nina Secrets. Esse aqui é na cor rosê, que é o meu favorito. Ela tem na versão dourada, mas o meu favorito, sem dúvida, é esse, gente. Ele é simplesmente perfeito também. Ele é bem brilhoso, bem brilhoso. E ele já tem partículas de brilho. São bem fininhas, bem fininhas, mas ele tem, tá? Mas ele é simplesmente perfeito. Ele fica lindíssimo na pele. Eu gosto muito desse iluminador. Eu sei que tem pessoas que não são muito fãs justamente por ele ter esses pigmentos, né? Mas pra mim é praticamente imperceptível. Claro que quando bate a luz você vê alguns pontinhos brilhando mais do que os outros. Mas no geral, assim, o acabamento, eu acho ele muito bonito. Ele é macio, ele é pigmentado. Ele como sombra também fica lindo. Todos esses que eu tô mostrando pra vocês ficam lindos como sombra. E olha, gente, esse iluminador aqui é muito amor. Próximo iluminador, ele é mais suave, ele é soft, ele é chique, elegante, maravilhoso. E é claro que vocês sabem que eu estou falando do iluminador compacto da LF Pro, da Luferraz. Esse aqui é na cor rosé, que eu amo de paixão. Antes eu era viciada só no beijo, eu só usava o beijo. Hoje eu uso muito mais o rosé do que o beijo. O beijo eu uso mais pra selar a pele e tal. Mas, gente, o que é esse iluminador aqui? Fala pra mim. Ele é extremamente macio, extremamente macio. Parece que você tá passando a mão numa manteiga. Ele tem um brilho bem sofisticado, vocês estão vendo. Ele não tem nenhuma partícula de glitter, nem de brilho, nem de pigmento, nada. O efeito dele também é mais glow, mais espelhado, mas é bem suave. E olha isso, gente. Esse iluminador aqui pra uma pele suave, pra uma pele de dia a dia, ele é extremamente elegante. O brilho parece que é da sua pele, sabe? Brilho parece que pertence à sua pele. É uma coisa surreal, assim. Eu sempre indico de olhos fechados esses iluminadores da Lu, porque eles são sensacionais. Mas esse rosé aqui tem sido o meu xodózinho dos últimos tempos, sem dúvida. Muito, muito, muito maravilhoso. Agora, pra fechar o top 5, eu preciso falar desse iluminador que eu comprei assim que eu cheguei aqui e eu fiquei simplesmente apaixonada. Que é a cor 50 Rose Gold da Maybelline, o Master Chrome. Eu já tinha outra cor e sempre amei esse iluminador. E quando eu vi esse aqui a primeira vez, eu falei, eu quero esse iluminador pra minha vida. E, gente, ele é simplesmente perfeito. Ele não tem defeito nenhum. Esse aqui é o mais rosado de todos, assim. Ele também não tem partículas de glitter nem de pigmento. O efeito dele é espelhado. E ele é simplesmente maravilhoso. Ele fica lindíssimo na pele. Lindíssimo na pele. Ele também não ressalta as texturas da pele. Ele é muito, muito, muito bonito. Na verdade, nenhum desses aqui ressaltam a textura da pele. Então, são iluminadores que eu tô muito apegada. Eu tô sempre revezando entre esses aqui. Porque, realmente, eu tô gostando muito. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar bastante joinha aí. Porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Eu quero muito que o canal cresça cada dia mais. Eu tenho esforçado muito pra isso. E eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário, o seu carinho. Que eu leio todos os comentários. Eu demoro um pouquinho pra responder. Mas eu respondo todo mundo com o maior carinho do mundo. Como eu falei pra vocês, são muitos comentários. E só uma pessoa pra responder. Mas eu recebo esses comentários com muito carinho. E eu peço só um pouquinho de paciência. Que eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, é isso. Amanhã, não se esqueçam que temos vídeo novo aqui no canal. Continuando na nossa maratona de vídeos. E eu vou estar aqui te esperando, fechado? Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!